Olá a todos, bem-vindo e obrigado por acompanhar o tutorial. Hoje nós veremos aqui como simular um efeito de bobinamento usando o modificador Skrill para criar esse efeito aqui através de algumas formas. Eu posso utilizar para criar esse tipo de efeito objetos extras do tipo curva para gerar efeitos possíveis de bobinamento. Mas veremos aqui de forma prática como é que a gente pode utilizar dois elementos para fazer esse efeito Skrill. Vamos lá começar o nosso entendimento. Aqui é um objeto cúbico e eu vou alongá-lo pelo eixo Z. S de escala, Z. Eu transformei o cubo nessa haste aqui poligonal. Vou adicionar na área um outro objeto cúbico clicando em Add, Mesh, Cube. O cubo apareceu aqui no centro. Eu vou então ativar o Move e vou trazer a forma cúbica aqui para a direita. Eu vou entrar com ela no modo Edit Mode. Para eu poder juntar os vértices dessa malha, nas antigas versões eu utilizava o Alt M. Aqui na versão 283 eu posso usar a tecla M e ele vai abrir o menu chamado Merge. Eu vou clicar em Add Center e com isso eu consigo transformar o cubo nesse pequeno pontinho que vocês estão vendo aqui que são os vértices unidos. Para criar o efeito de bobinamento, com ele selecionado, eu vou aplicar nele um modificador, clicando aqui em Add Modifier, que está na coluna Generity. Trata-se do Skrill. Para esse modificador funcionar, vocês vão ver que aqui estão as configurações dele, ele precisa de um objeto de referência. Quem é o objeto de referência? É justamente a forma que nós vamos selecionar para fazer o envolvimento. Então nós clicamos no conta-gotas e clicamos no objeto onde nós faremos o efeito do Skrill. Quando eu clico, vocês vão notar que surge agora um círculo envolvendo todo o objeto que aqui está. Para eu poder fazer com que esse círculo comece a criar voltas, como se fosse um efeito de parafuso, é necessário que eu venha nessa opção aqui chamada Skrill e aumente os valores. Posso ir clicando aqui e eu vou dando um afastamento do ponto inicial até o ponto final. Para eu poder criar as voltas, eu posso simplesmente utilizar essa opção Angulo. Eu estou utilizando aqui, como vocês podem ver, 360 graus iniciais. Eu posso fazer o seguinte, utilizar 5, utilizar a tecla que representa a multiplicação no teclado e vamos utilizar aqui 360. O que eu estou dizendo aqui é que eu vou multiplicar 5 vezes 360. Dando Enter, ele me cria aqui um ângulo de 1800, ou seja, são 5 voltas de 360 graus. E vocês vão ver que o objeto assume aqui um formato como se fosse um formato de estrela. Eu vou começar aqui a movimentar e vou começar a dar interações nesse resultado. Então, eu posso agora, nesse caso, aumentar o número de passos e vou dando curvatura e vocês vão ver que aqui vai surgir um efeito de bobinamento dessa forma que nós transformamos em um ponto de vértices envolvendo o polígono. Eu posso agora simplesmente selecionar o move, trazer essa forma um pouco mais para cima e diminuir essa quantidade aqui de interações dessa forma aqui. E aqui eu posso manusear da melhor forma possível para criar o bobinamento desse objeto. Notem que se eu selecionar aqui a seta verde, pressionar com o botão esquerdo e arrastá-la mais para o centro, eu consigo fazer esse bobinamento se aproximar e ficar bem junto à forma que eu criei para fazer aí o efeito de referência. Mas eu também, se eu quiser utilizar um artifício para fazer um bobinamento, tendo como base essa forma aqui, eu posso aproveitar a opção de modificadores e adicionar um novo modificador, que é o modificador Shrink, o Rep. Selecionando, ele vai abrir, eu vou correr um pouquinho mais para baixo, vocês vão ver que aqui, ele está com a cor VINUM. Deixa eu trazer um pouco mais essa barra de propriedades aqui. Em cima eu tenho o modificador Skrill, mais embaixo o modificador Shrink, o Rep. Para poder fazer com que essa forma se envolva a partir do polígono, eu vou clicar no conta-gotas e selecionar o polígono. Observem, mais próximo aqui, que aquela forma de bobinamento tomou a forma justamente do objeto poligonal. E agora eu posso simplesmente usar esse recurso aqui chamado OFFSET, aumentando os valores dele, basta encostar o cursor sobre a caixa, pressionar o botão esquerdo e com o botão esquerdo pressionado, eu posso arrastá-lo aqui para a direita. Eu vou dando uma margem de distanciamento aqui, para criar um bobinamento de forma poligonal aqui. Mas aí é a linha. Se eu renderizar essa forma aqui, essa linha não aparecerá, se vocês olharem aqui, render image, eu não tenho essa linha aparecendo envolvendo o objeto que nós estamos vendo. Vamos melhorar aqui a vista da câmera e vamos fazer um novo render. Então é assim que o objeto está sendo visto, a partir dessa forma simples que nós criamos. Para poder fazer com que esse bobinamento aconteça, eu vou voltar para o Object Mode. Com a forma selecionada e já transformada através do Skrill e do Shrink Rep, eu posso simplesmente converter esse objeto, que é o objeto malha, vocês podem ver aqui o ícone que representa o objeto malha, em um objeto do tipo curva. Então como é que eu faço? Venho aqui em Object e uso aqui a opção chamada Convert Tool, Curve. Na nossa Outline, ela toma o símbolo de um objeto de curva. Aqui eu tenho, correndo as configurações, uma guia chamada Geometria. Ativando-a, eu tenho duas opções, Geometria e tenho a opção chamada Bevol. Esse Bevol, eu posso simplesmente, na configuração ou no ajuste chamado Deft, que é a profundidade, aumentar o valor, vou deixá-lo aqui em 0.04, e eu já dou uma forma para aquela linha que eu converti em curva. Se eu der o render agora, vocês vão ver que eu tenho um efeito de bobinamento, daquela forma, sobre o efeito poligonal. Eu posso simplesmente entrar no modo aqui, que é o modo Lock Deft, selecionar o cubo, dar para ele um efeito aqui, que pode ser uma cor verde, e para o objeto aqui, dar um efeito com a cor de cobre, eu posso vir no Base Color do material, aplicar uma cor laranja. Aqui eu posso utilizar um efeito metalizado, e o Offness. Vocês vão ver que agora eu tenho uma forma com uma condição bem legal. Eu volto aqui com a forma selecionada em modificadores, e aplico nela o modificador Subdivision Surface. Posso aumentar o render, e eu não posso aplicar o Subdivision enquanto for curva. Então eu tenho que convertê-la novamente com um objeto do tipo Mesh. Pronto. Já criei aqui um efeito simples e prático de bobinamento, de um objeto através do outro, com um formato aí, que é um formato de bobinamento retangular. Vamos fazer outro experimento. Vou dar um New. Vou selecionar o cubo, tecla X. Vou entrar com Shift A, adicionar uma Mesh do tipo Cone. Está aqui o Cone. Vou trazê-lo para cima da superfície aqui imaginária. Pronto. Vamos adicionar aqui, Shift A, uma Mesh cúbica. Vamos trazê-la para cá. Vamos entrar com o cubo no modo Edit Mode. Vamos usar, para quem tem as versões mais antigas, Alt M, para quem tem a versão 283, tecla M. E vamos selecionar Add Center. Temos então aqui um conjunto de vértices unidos. Vamos então aplicar nele, o modificador, Add Modifier. Vamos usar aqui o Skrill. Vamos selecionar aqui o conta-gotas do objeto, que nós vamos utilizar para referência. E vamos selecionar o Cone. Ele criou o giro. Podemos melhorar esses passos. Vamos ativar o Move, aproximar um pouco mais. Vamos utilizar o Skrill para poder aumentar. E vamos aumentar o número de interações aqui. Vamos diminuir esse Skrill aqui, para que ele fique mais próximo. Deixá-lo aqui em 0.2, que é suficiente, mas o bobinamento não segue a forma cônica. Então, é necessário que a gente adicione o Shrink. O Rep adicionou ele. Ele vai estar aqui com a descrição em vermelho. Nós vamos ter que utilizar o objeto-alvo de referência. Quem é? Clicando no conta-gotas, vamos selecionar o Cone. Aquela forma de bobinamento, ela fica bem próxima à camada do Cone. Então, nós vamos afastá-lo um pouco, deslocando aqui através do Offset. Podemos deixá-lo assim. Se quisermos transformar agora esse objeto aqui, bobinado, em uma forma curva, a gente vem no modo Object. Está aqui o enroscamento do bobinamento. Vamos vir em Convert Tool. Vamos convertê-lo de malha para curva. Aqui, agora, a gente pode ativar as configurações de curva, correr na opção Geometria e utilizar um fator na opção Bevol em Deft de 0.03, por exemplo. Se quisermos agora voltarmos à condição de malha, voltamos em Convert e transformamos ele em Mesh novamente. Aqui, a gente pode aplicar nesse objeto o modificador subdivisa o Surface. Aumentamos aqui para 3 em Render e Viewport. Aplicamos. E a gente pode suavizar com Shade Smooth. Podemos selecionar o objeto Cônico, Shade Smooth, para suavizar. E vamos usar aqui as condições Normal, com o Normal ativando o Auto Smooth. Temos aí os dois objetos, os quais nós podemos ver aqui pela vista, que é o modo Lock Dev. Podemos dar cores diferentes. Eu posso selecionar um objeto Cônico, entrar em Material, criar um material para ele, dar uma cor azul. Com esse objeto aqui, que é a bobina que eu criei, eu posso utilizá-lo aqui, com uma cor branca, e posso dar ela uma metalização no efeito, deixando o Metallic em 1 e o Roughness em 0. Vamos olhar aqui pela vista de câmera, vamos aproximar, e é assim que vocês vão ter o efeito do bobinamento de objetos, usando o Skrill. e é assim que vocês vão ter o efeito. E é assim que vocês vão ter o efeito.